Olá, tudo bem? Trazendo agora pra vocês o primeiro vídeo de dezembro, pois é pessoal, 2021 já tá indo embora Mas antes que isso aconteça, bora de indicação, porque aqui a gente tá só começando Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Deixe aquele joinha enquanto a Kátia solta a abertura Primeiro filme de hoje Rua do Medo Lançado na Netflix em 5 de julho de 2021, em 3 partes, com 1 hora e 45 minutos de duração Temos aqui um típico filme de terror teen, protagonizado por um elenco teen e com um roteiro completamente teen E não que isso seja um problema né, há espaço para todos os gostos Mas acho que algumas pessoas preferem ser avisadas antes de apertarem o play Aviso dado, agora vamos lá Dina é uma adolescente lésbica assumida que vive numa cidade pequena ao lado do pai e do irmão mais novo Cidade essa que vem se popularizando por ser sede de terríveis acontecimentos Todos envolvendo vítimas fatais e muito mistério Porém, verdade seja dita A mesma está muito mais preocupada com o fim de seu namoro recente E com o fato de Samanta, sua ex, ter trocado de escola, de amigos, a deixando para trás Tá, maldade, mas é a impressão que dá em 90% do tempo, pelo menos Quando tudo de ruim continua a acontecer ao redor E as duas seguem numa DR interminável tentando decidir quem teve culpa ou não pelas coisas não terem funcionado no relacionamento Gelli, você está dizendo que o filme não é legal? Não, pior que não Para quem curte o gênero pânico com uma pitada de Sexta-feira 13 ou Chunk Certeza que vai agradar No geral se trata de uma adaptação baseada na série de livros de R.L. Stane Que começa e termina com um grupo de jovens lutando contra uma força sobrenatural para sobreviverem Pedido da Letícia Mello Tá aí Letícia, missão dada é missão cumprida Tchau, tchau, tchau Mas pra você que até curte um terrorzinho, mas prefere algo mais adulto, segundo o filme de hoje The Retreat, o Retiro Uma paisagem incrível cercada de ar puro, verde, silêncio Um verdadeiro paraíso, né? Pois é, mas não nesse caso A convite de um casal de amigos gays de Valerie, interpretada pela atriz Sarah Ellen Ela e sua namorada Rene, interpretada pela atriz Tommy Amber Parry Embarcam juntas no final de semana, inesquecível, mas não inesquecível no sentido positivo, bem pelo contrário Tudo começa quando chegam ao tal local e ao pararem para abastecer seu carro numa lojinha de beira de estrada Após uma abordagem nada sutil de uns malas inconvenientes Percebem que os habitantes dali são um tanto intensos e completamente machistas Sabe quando a coisa está super escrita na testa e a única coisa que nos resta fazer é girar nos calcanhares e dar o fora? Pois é, novamente não é o que acontece aqui Ingênuas e totalmente dispostas a aproveitarem o momento supostamente especial que virá Ambas seguem em frente, logo notando que algo não está normal Scott e Connor, que deveriam encontrá-las, simplesmente evaporaram Ou sequer estiveram na casa que dividiriam Eis que rola a brilhante ideia de procurá-los no bosque Tá bom Ou, apesar de ser quase noite, sair para um passeiozinho E o que acontece? Exatamente o que vocês pensaram aí Lembram do lance do machismo? Definitivamente não para nisso Restos de animais pendurados indicam que os sujeitos também transbordam crueldade Finalmente o sinal de alerta é ligado Mas também é quando se inicia uma perigosa e doentia caçada Agora adivinhem só atrás de quem? Eu vou dar uma dica Os caçadores são frios, covardes e homofóbicos Adivinharam? The Retreat é uma produção canadense que foi lançada em 21 de maio de 2021 Infelizmente retratando uma dura e ainda realidade que gostaríamos que não existisse em época nenhuma Com 1 hora e 22 minutos de duração Alison Richard, sua roteirista, é lésbica E segundo a mesma, a trama surgiu em sua mente Devido a uma assustadora experiência que teve ao lado da esposa durante uma de suas férias Bom, vocês só poderão compreendê-la assistindo E pra fechar com chave de ouro, o terceiro e último filme de hoje Halloween de Groud Com o aviso, cuidado onde pisa Esse longa americano lançado em 7 de junho de 2019 Todo rodado no Mississippi Conta o drama de Alice e Vera Um casal de mulheres que após a descoberta de uma traição da parte de uma delas Detalhe, com um cara maluco Tenta pela última vez salvar seu relacionamento do fim Para isso, viajando numa espécie de segunda lua de mel improvisada para uma cabana distante Tão distante que mais parece uma armadilha Já que, para o azar dos planos românticos No mesmo lugar, há uma espécie de maldição Gerada por uma guerra antiga entre nativos dali em busca de domínio territorial Aparentemente, tudo que precisam fazer é não cruzar a linha errada Porém, certo dia, após mais uma sessão de falta de entendimento mútua E algumas visitinhas indesejadas Ao desistirem daquilo e tentarem de uma vez por todas partirem de volta pra casa Descobrem que talvez seja um pouquinho tarde demais Isso nos faz lembrar algo? Há janelos Ok, e qual é o sonho que fica aqui? Gente, nada de cabana Ok, quando vocês quiserem respirar Distrair-se, divertir-se, se reconciliar Pelo amor de Deus, cabana não Pra que ir pro meio do mato? Pra que se colocar nesse tipo de situação, né dona Cádia? Isso aí Isso aí, só que ela gosta Ela é esse tipo de pessoa aí que vocês viram no filme Eu não Pelo amor de Deus, esse tipo de situação comigo não dá Então, por favor, juíza Eu admito que apesar aí das bobagens que eu falei ao decorrer do filme O que mais me impactou foi The Retreat Porque é um tema muito sério, muito pesado, muito pesado mesmo Os outros também, eu curti assim e tal Mas com certeza o que eu mais gostei foi The Retreat Também 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 gostou The Retreat E não gostei, gente, vocês vão assistir Aterrorizados se colocando naquela situação, mas Vai valer a pena, tá bom? Então, o mais era isso O vídeo entregue, espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam assistir Já sabe, precisando de ajuda Eu tô aqui, a Cádia tá aqui O e-mail tá aqui embaixo Só pedir, não tem erro Então, beijo meu, beijo da Cádia Beijo Até o próximo vídeo Não vai demorar, hein?